Tec News, Tec News, Tec News, O Mundo Digital Sem Complicação, com Carlos Alves. SAP SuccessFactors, assuma o controle da mudança ao cuidar dos colaboradores. Um dos temas mais sensíveis para as empresas nos últimos meses tem sido a gestão de pessoas à distância. Como manter os vínculos, acompanhar as dificuldades, aprimorar as habilidades e cuidar da saúde física e mental dos colaboradores remotamente? As respostas ainda estão sendo encontradas, afinal, o desafio persiste. A tecnologia tem sido preponderante para a manutenção do vínculo, mas o resto depende da cultura da empresa, de uma gestão de pessoas feita para pessoas e não voltada a processos e ferramentas. Nos últimos tempos, aliás, o foco das empresas mudou. Ganhou força a percepção de que o ambiente de trabalho agora é elástico e digital, como descreve a consultoria Accenture. Como consequência desse novo modelo, que deve ser preservado em parte, mesmo após a pandemia, o RH está também mais digital. Processos analógicos foram substituídos por ferramentas digitais. As interfaces com os colaboradores agora funcionam em aplicativos ou em intranets de empresas. Os feedbacks são online e o processo de acompanhamento dos profissionais cada vez mais amparado em dados. Hoje, toda a jornada do colaborador, da seleção e contratação até a aposentadoria ou eventual desligamento da empresa, está sendo digitalmente acompanhada. E como vantagem disso, o principal aspecto é a melhora significativa na experiência do colaborador.